Fala meu irmão, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quem crê que hoje é dia de bênção, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Rei, com bastante amor e alegria no nosso coração, porque Ele merece. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Lá em cima com alegria, aleluia. Quero ouvir sua voz, em espírito, em verdade, declara. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só sua voz, oh rei dos reis. Só sua voz, oh rei dos reis. Pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra finalizar com alegria. Pra te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Diga pra Ele, Jesus, eu quero mais, eu preciso de mais de Ti. Oh, Santo, Santo. Digno de todo louvor, digno de toda adoração. Toda a terra está lhe celebrando o Teu nome neste momento, Senhor. Oh, há quanto tempo você não derrama lágrimas sinceras diante dEle? Então aproveite essa hora, essa oportunidade. Pra você rasgar o Teu coração diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Diga pra Ele, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso ouvir a Tua voz. Aleluia, aleluia. Consagre, consagre a sua vida ao Senhor. Aleluia. Ao Rei dos...